Olá pessoal tudo bem com vocês tô passando aqui para dar uma mostradinha nessa minha encomenda do bebê miguel e mostrar como é que a gente fez aqui os detalhes né tudo bem caprichadinho né então tem o menininho a pipa alguns detalhes de lacinho na pipa o trenzinho a bola o peão né o balãozinho então tudo caseadinho a mão né para compor a gente tem dois potinhos aqui né esse a mamãe do miguel quis plástico né que é o que vai ficar mais assim ter o acesso mais a irmãzinha dele né então ela teve esse cuidado né de não colocar vidro colocar plástico e aqui a gente segue o padrão né da bola e do peão tá e daí aqueles vitrinhos vão ser colocados aqui nessa bandejinha que também tem assim né o menininho igual da guirlanda e daí ela pediu para complemento né para colocar nos nichos mais dois vidros e daí vidros mesmo porque a decoração do quarto do bebê também tem ursinho e para compor né os bichinhos o leão né com a coroinha de rei leão então eu ando meio assumida aqui no canal mas a gente sempre tá fazendo alguma coisa eu quis dividir aqui com vocês né esse kit né do quarto do miguel e dizer que se você quiser o molde totalmente gratuito dessa guirlanda né com todos esses elementos aqui que a gente tem bem detalhadinho você curte e comenta que eu quero certo deixa aqui nos comentários eu quero ver o que a gente vai enviar para vocês de forma digital gratuitamente tá legal um grande beijo para todas vocês e muito obrigado por seguir acompanhando o canal e aí e aí e aí e aí